É assim para a plomberia... Vosso acordeonista... Está tudo funcionando bem? Ah, aí está! Dominique Cunce, do Acordeon... Obrigado! Essa gente vai andar com a roda de sapato... Música Sou solteiro de portão... Vivo num apartamento... Mas ainda sou muito... Para pensar em casamento... Convido minhas amigas... Para comer e para dançar... Já digo minhas amigas... Mas demoro muito tempo... A preparar e jantar... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Eu sou mestre de culinária... Eu predico em sabelinha... Mas confesso que me faltam... E os tecílios de cozinha... Todas me dizem mesmo... Que jantar delicioso... Quem tem pobre desespera... Pois sou mestre de culinária... Pois sou muito perigoso... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Viva! Sou solta e bom gravar... Vivo no meu cortamento... Mas ainda sou muito louco... Para pensar em casamento... Convido minhas amigas... Para comer e para dançar... Mas demoro muito tempo... A preparar o jantar... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Eu sou mestre de culinária... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Eu sou mestre de culinária... Eu sou mestre de culinária... E sem desleitar a travessa... Vou comprar uma panela de pressão... Para ver se eu consigo mais depressa... Vira! Isso vai ser treinado com mais um tempo... De uma semana em pouquinho... Um...